Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Só um minutinho que eu vou pegar as flores Pegar a coroa ali a gente já volta, tá? Só mais um minutinho Só um instante Só um minuto, só um minuto ACHO! 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 O moça, o que aconteceu aí? Vem cá! Moça! Vem cá! O que aconteceu? Aí devagar, devagar, vem, vem, vem Vem devagar Aí É rapidinho, tá? Vamos encaixar ele aí Ok, só um minutinho pegar as flores aqui Só um minutinho Só um minuto, só um minuto Só um minuto Pelo 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 P Ah! 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 Não há! Olha! Peraí, peraí. Só um minutinho aí, aperta o botão. Tem o botão aí que está, segura a porta. Devagar, devagar. Aí! Aí devagar, vai. Só um minutinho, encaixa lá. Aí, aí. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Espera aqui, não segura o botão. Aperta o botão aí. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Só um instante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Vem aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão aí pra segurar a porta. Não, aperta o início. Só um minutinho, tá? Aí devagar, devagar. Vem, vem, vem devagar. Aí, aí. 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 É rapidinho. Vamos lá, pessoal. Só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Ô, 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 por favor. Já foi. Fechou aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segura a porta, por favor, senhora. Aí. Aí. Segura, continua segurando. Segura isso. Só um minutinho que eu vou pegar a coroa. Só um minutinho, tá? Só um minutinho, tá? Sim, sim, sim. Só um minutinho, eu vou pegar a coroa Só um instantinho Só um instantinho Só um minutinho Só um minuto, só um minuto Um minuto, só um minuto O que foi? O que aconteceu? Calma, o que aconteceu aí? Quem que abriu o caixão? Ele, ele abriu o caixão Ele tá morto Ele que abriu o caixão Você acha que ele não tá morto? Tá morto, aqui Tá morto Não sai daqui Não, calma Imagina, tá morto Só me explica uma coisa Por que que você... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto